Olá, isso mesmo. Existia a expectativa que o terminal provisório começasse a funcionar hoje, mas ele deve ser liberado no fim de semana. Quem vai dar detalhes pra gente é o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Dousa Namatos. Secretário, explica pra gente o que é que falta ser feito ainda. Na realidade, nós já estamos aqui nos arremates finais, colocando aqui os pisos táteis, e lá pra sábado e domingo ele já poderá ser transitado em cima dele. E falta, principalmente agora, a ligação de energia por parte da Enel, que eu acredito que venha a ser ligada, e também a mobilização do pessoal da rede móvel pra trazer as 19 linhas de ônibus do terminal atual Isidória para esse terminal provisório. A escolha do fim de semana é justamente por ser um período mais tranquilo ali, se eu preciso fazer alguma adaptação, vocês conseguem? É, exatamente por isso. E também a SMT vai fazer alguma complementação da sinalização, já abriu aqui, já botou a grande parte da sinalização, no sentido já dos motoristas durante essa semana irem já se acostumando, e no final de semana nós estaremos com toda a parte de sinalização horizontal e vertical colocada aqui nessa região. Inclusive o trânsito já sofreu alteração aqui na Alameda João Elias Silva Caldas, os carros apenas sobem num único sentido, já tem a sinalização ali informando o motorista, mas é preciso a atenção redobrada. Agora só lembrando, essa obra, onde vai ser demolido ali o antigo terminal Isidória, faz parte do BRT? É, faz parte integrante do BRT, esse trecho que seria o tramo 2 do BRT, porque o tramo 1 foi paralisado, né, e agora nós vamos retomar do terminal Isidória até o terminal Cruzeiro, completando aí os 21,7 quilômetros que vão do recanto do terminal, recanto do bosque até o terminal Cruzeiro. Então todas essas duas obras, né, nós pretendemos entregar no final do governo Iris Resende, ou seja, em dezembro de 2021, 2020, e esse que está sendo executado agora será em outubro de 2020. Agora essas 19 linhas, alguma vai sofrer alteração ou não continua funcionando normalmente? Não, todas elas continuarão funcionando normalmente, são aquelas que estão lá e elas virão para cá, de maneira a não causar nenhum desconforto para os usuários atuais. E quando as linhas voltarem para o terminal que vai ser construído ainda, o que vai ser feito dessa estrutura? Nós faremos aqui uma espécie de um strip center, né, onde colocaremos várias atividades aqui, como bancas de revistas, floriculturas, colocar uma feira livre também durante pelo menos dois dias de semana, e pode funcionar à noite, que vai ser dotado de iluminação. Então, de maneira assim, a contemplar essa região de mais uma opção de comércio para atender não só os moradores, mas aqueles que aqui vierem até nos finais de semana para desenvolver algumas outras atividades nessa região. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio.